E aí, Falzinha! nada a mentira é isso é verdade a mentira beleza mano na moral ele tá marcando ele, né Bruninho, do outro lado? ele tá marcando, tá marcando pauzinho o cara vazou daqui, já sabemos, eu não costumo vir aqui mas ninguém o que é isso mano? ele vai avançar ah não só que ali, ali já é arriscado, tá ligado? é, as caras já deve tá ali deixa eu ver, deixa eu ver, nada, 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 pode ir, pode ir, pode ir tem, não, tem embaixo agora, embaixo, embaixo tá embaixo, tá embaixo e aí querido boa eu ouvi glúteos acho que ele tava embaixo do jardim, né é, ele tava aí bem no cantinho caramba, os cara tá que isso não vai lá plantar não, viu? você tá esperando no jardim esse cara aparecer? olha lá lá eu tô fica assim que aí eu tenho ela toca só a frente um já foi né meteu o pé já boa o cara falou o cara falou, fala da kai na time do neo que tô meu deus mano vou trocar de arma eu acho poxa como era e aí tem, Brine? tem Тем... nossa senhora a vida esta passou à direita tá boa é que o cara tá marcando aqui com mania ali Poxa, o cara do meu tiro atirou nele, pensei que era... Nossa, ainda bem que matou, salvou. Ele tava... ele tava... Ele tava red. Ele atirou em mim, velho. Mas o tiro dele saiu, é que ele errou mesmo. É, ele errou nesse não. Tá, boa. Ah, mas o cara... Maluco, tá bravo os caras no jardim. Tem cara que fica bravo mesmo que a gente fica no jardim, mano. Ah, só não dá cara, esperar nós avançar, né? Puts, boa. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. E aí, vamos. Será que ele tá indo? Nossa, que hs? O cara dando... Marcando nada. Ele mirando no outro. vai seu gordo tá marcando o caramba ah plantou lá é meu ah ele ia ter que sair não cara não sei jogar piada de sniper pega cara que como assim como a caravanta desse jeito velho tá não ele não fez isso não mano o que que eu tô jogando combat charms quem tá vivo é o bruninho cadê ah tá tô vendo não tá o new dark humano vivo hein eu não sei como você joga não sei como o new dark joga tem aonde ah beleza meu deus não tirei a mira cê veio cara que tá aqui bem sai pra matar que deu você falou de mim não eu caí ali perdi 54 de hp aí o carinha falou tá de falo aí eu botei a mira e você tava correndo pois é eu tirei a mira e você apareceu você tava marcando na na queda tô marcando na queda e a vinda ah no meio nessa resolução dá pra ver só um lado porque tampa tá ligado é mais fino na 4x3 dá pra ver tudo é é o que eu tô usando tem hotel bruninho peguei mentira mano eu tiro o pau o cara vem velho pareceu ai que mudada ah boa cara nossa como fica ah beleza nossa choquei meu deus do céu o cara trocando que se eu joguei a granada pra cima eu entrei no meio do bom meu deus esperei estourar morre mas leva junto né é oi o cara tá bravo ainda literalmente oxi oxi mano resp nosso dois mano eu não vi esse esse outro cara velho é dois do pau nosso tem dois aí bruninho vai vir aí olha lá matou o off vai errar vai errar vai errar falei acho que vai vir embaixo se ele pular ai fui embaixo embaixo nossa senhora meu jogo tá travando na hora que dá o teco vou iniciar depois dessa beleza nossa cara eu tava marcando o cara do janelão o cara roxou o escadão e me matou de lado mano eu não vi tá beleza tô tendo confiança pra atirar tá ligado por causa dessa travadinha que tá dando tem que arrumar isso aí mano é mas daqui se ele tiver que passar ele já passou mano caramba toda hora que vai trocar tá dando uma travadinha ah não então reiniciei isso aí é mano segura essa daí vou reiniciar não 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 aguenta aí aguenta aí não vai perder vai ganhar aí ai tem dois meu deus mano como que o cara sobe desse jeito vei tipo o cara vem como se ele soubesse que a gente vai errar tá ligado vai que ele vai errar olha lá eu não mato desse jeito aí nossa 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 quase tá pegando a cabeça dele né quase quase ó ai boa eu tenho a impressão que é esse cara que tá bravo mano esse que morreu agora tá xingando aqui olha lá você e o mano vamos ver ai nossa mano na moral mano é muito ele 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 puxou e você indo no scope mano você viu bruninho na hora que eu falei pra ele plantar ele tirou o fall o cara o Nidor que apareceu ah não cara boa ó o cara tá bravo já é engraçado mano mano eu não bato fé eu não bato fé mano meu deus não acho que não vai encostar não não atirou não viu ah ainda vai calir ainda agora agora eu vou relogar mano espera aí vai lá pega os pontos o que o que vende o dark pega 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 ah tá ligado meu deus onde moleque tá eu vi o nick do cara ali Tô parecendo um doente jogando, meu Deus, como assim, velho?